Olha, então quer dizer que aqui na Raja Seminópolis tem sempre aquele cafezinho amigo? Tem um cafezinho bacana. Um bom papo? Muito bacana. O que mais que tem? Preço bom. E carro, né? Carro com qualidade. Carro de qualidade. Então vamos convidar o pessoal? Vamos. Então, por favor, por favor, por favor, olha aí, ó. Adentro da Raja. Aquela Saveiro ali, Alisson. Essa linda Saveiro Robust 2021, preço bom. Para aquele pessoal que gosta de carga, está aí esse preço maravilhoso. Carro que vai te ajudar, inclusive, a transportar o que você precisa, o pessoal do sítio aí, ó. Isso, exatamente. O pessoal aí que precisa de um carro que aguenta carga, está aí essa linda Robust 2021 com preço bacana demais. E outra coisa, hein? Saveiro assim, está em falta no mercado, hein? Muito difícil. Super conservada. Aqui na Raja Seminópolis tem... E o preço dela? Muito. Lá embaixo, R$ 62,990. Ah, não estou acreditando. Isso. Repita. R$ 62,990. E essa EcoSport maravilhosa em 2019? Maravilhosa também, 2019, 1.6 Freestyle, show de bola, galera. Show de bola, hein? Carro impecável. Preço bom, qualidade, que aqui sempre tem. Lata boa. Muito. Maravilhosa. Sem retoque. Não tem. Calçadinha de pneu. Impecável esse carro. Muito bom, muito bom. E preço lá no chão, como já falei. Manda aí. R$ 75,990. Maravilha. E do lado dela, gente, essa Renegade, olha aí que show de carro, ó. Linda Renegade, Longitude 2021, show de bola, galera. Essa daqui, ninguém pode perder essa oportunidade. Como é que está aí a questão do preço dela, hein, Alisson? Como já falei, preço bom, aqui sempre tem. Lá embaixo, sabe quanto? Quanto? R$ 99,90. Repita. R$ 99,90. Chega pra cá, Alisson. É isso, gente. Então, se vocês querem qualidade, preço bom, carro aí de procedência, né? Carro que não vai te dar problema, você vai ficar feliz com a compra, vem aqui pra Raja Seminóveis. Isso mesmo. Vem pra Raja. Segundo piso do portal.